Toda a preparação Não, não é isso, eu quero a fruta Não, você vai tomar isso aí Dá a fruta pra ele, a fruta Vem mais perto, vem mais perto Vem mais perto Não, eu tô falando que você não põe a fruta aqui, velho Ei, cola mais perto Dá uma menor que ele põe a maior Ele vai comer duas pimentas Pimenta Vai, Paulo, não Corre, safado Pode aqui, pode aqui Dá mais uma Grande agora, grande Pode ficar mais perto Bota aqui Ei, bota Nossa, velho Tá louco, moleque doido Ah, ah, ah Ah, ah Mais um, mais um Vai, mais um Ah, ah Ah, ah Ah Vou ter uma emborroita, mano Paulão comendo pimenta Busto filmando também Vai dar o mesmo pra minha boca Olha lá, velho, o que que é isso? O que é isso, velho? Pega com a mão, que é bosta aí Depois te levanta os dedos Mostra pra ele Mostra o tamanho Calma, calma, mostra Deixa eu Ai, cê Ai, do meu copo Você tá louco, velho Nossa Agora passa o dedo no ônibus Agora passa o dedo no ônibus Tá mais uma? Tá bom Não, vou ter emborroita Ah, pocheira de... Poxeira de... Poxeira de... Poxeira de... Poxeira de... Vai, vai, vai Não, não, não Tô sentindo aqui É que eu te chamo maior O que você me gostou Poxeira de... Então... Só não comer você, mano É nóis Não, mas eles dizem que eu tô entendido Bé Bé, eu tô vendo que você vai me abraçar, sabe? Bé